Fala pra eles daquele gentil que elas gostem, ó Esse é o Didi Soares, caralho Ele tá não concorrente Chau 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 Se prepara mulher, ela me chama de puta Hoje eu chamo ela de amor Hoje eu chamo ela de amor Hoje eu chamo ela de amor Hoje eu chamo ela de amor